Quais foram os principais acontecimentos dos últimos dias? O que você precisa saber? Você confere agora no Aconteceu na Semana. Na última quarta-feira, o governo anunciou 57 projetos de privatizações e concessões por todo o país, pretendendo dar início aos acordos ainda este ano. Segundo o ministro da Secretaria-Geral, o Arenton Moreira Franco, as ações objetivam gerar emprego, melhorar a qualidade dos serviços e diminuir o déficit público. Dentre os bens públicos a serem privatizados estão a Eletrobras, o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e a Casa da Moeda. Outros 13 aeroportos serão concedidos a empresas privadas, como Cofins, em Minas Gerais, e o Galeão, no Rio de Janeiro. 15 terminais portuários, duas rodovias e 11 lotes de linhas de transmissão de energia também se encontram na lista do governo. Além disso, serão realizadas três rodadas de licitação de petróleo e gás, incluindo o pré-sal. Ainda na quarta-feira, o presidente Michel Temer extinguiu o status de reserva de uma área da Amazônia equivalente em área ao estado do Espírito Santo. Conhecida como Renca, Reserva Nacional de Cobre e seus associados, a região possui uma reserva de ouro, ferro e cobre e foi criada durante o regime militar. Até agora, apenas o Serviço Geológico Brasileiro podia realizar ou autorizar a exploração de seus minérios. Segundo a Folha, a mudança já era sinalizada há alguns meses e faz parte do chamado Programa de Revitalização da Indústria Mineral Brasileira. A área ainda abrange terras indígenas e grande vegetação, que ficariam sob ameaça. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o objetivo é atrair investimentos, gerando mais riqueza para o país, mesmo prezando pela sustentabilidade. No Twitter, Temer acrescentou que o governo não alterou nenhuma reserva ambiental da nossa Amazônia. O tradicional site americano The Players Tribune publicou também, na última quarta, um texto em primeira pessoa dos três jogadores sobreviventes da tragédia da Chapecoense, em novembro de 2016. No relato, Alon Ruschel, Neto, e Jackson Fulman contam suas vivências após o acidente até os dias de hoje, incluindo o depoimento exclusivo sobre um pesadelo premonitório do zagueiro Neto. O The Players Tribune, veículo conhecido por reportagens comoventes de atletas, publicou o texto também em português. E na manhã desta última quinta-feira, uma lancha naufragou na travessia Mar Grande, em Salvador, na Baía de Todos os Santos, com 123 passageiros a bordo. A tragédia deixou pelo menos 18 mortos. Os números oficiais indicam 89 sobreviventes. O acidente aconteceu após a lancha virar, ainda em Mar Grande, cerca de 10 minutos após deixar o terminal marítimo com destino à capital baiana, por volta das seis e meia da manhã. Foi o segundo naufrágio no país em menos de 48 horas. Segundo a revista Exame, o comando informou que serão instaurados dois inquéritos, um para apurar o que aconteceu, e outro para investigar causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. Um vídeo obtido pela Rádio Band News mostra que, em maio deste ano, a mesma embarcação quase virou, segundo relatos dos próprios passageiros. Essa é a situação que a gente está vivendo. A lancha quase vira. Essa quantidade de água é que acabou de entrar aqui. As pessoas passando mal. Na quarta-feira, aconteceram as eleições presidenciais de Angola, que contaram com a inédita possibilidade de alternância da presidência. José Eduardo dos Santos, chefe do governo desde 1979, não se candidatou à reeleição. Na noite de quinta-feira, a Comissão Nacional Eleitoral dava como certas 154 cadeiras da Assembleia Nacional ao Movimento pela Libertação de Angola, partido de dos Santos. O próximo presidente é, segundo o partido, João Lourenço. O pleito desta quarta escolheu 220 deputados, 130 de âmbito nacional e 5 para cada uma das 18 províncias. O novo presidente é o representante nacional, com mais votos absolutos. Não se esqueçam de curtir a nossa página no Facebook e até semana que vem, com mais um Aconteceu na Semana. O próximo presidente é o Brasil.